30 anos da morte de Ayrton Senna, eu não ia gravar um vídeo sobre isso, até porque já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o Senna, mas um comentário específico no último vídeo, se eu não me engano, que postei, sobre o Adrian Newey, acabou gerando essa curiosidade em gravar o vídeo e passar pra vocês a minha visão. Basicamente o comentário falava, eu não sei se vou conseguir achar pra botar aí na tela, mas basicamente falava qual é a visão de uma pessoa que não viu o Senna, qual é a visão que tem dele. E esse é o meu caso, quem se apaixonou pelo esporte na era pós-Senna, porque eu nasci em 95, caso vocês não saibam. Então eu não vi o Senna ao vivo, eu só vi o Senna posteriormente, através de documentários, de corridas em que baixei via torrent, hoje em dia no F1TV tenho acesso a um acervo em que de vez em quando boto uma corrida aqui pra ver. Então qual é a minha visão sobre o Senna? Ele é o maior de todos os tempos? Eu odeio Senna? Afinal, o que eu acho? Como que eu vejo que se tornou esse mito, essa coisa quase que religiosa? Do Ayrton Senna. Então bom, vamos começar pelo seguinte. Como eu venho da era pós-Senna, eu me apaixonei pela Fórmula 1 através do meu pai, que assistia as corridas comigo, eu bem pequenininho, 3, 4 anos de idade, eu tenho alguns flashes na minha cabeça de carros daquela época. E aí eu fui criando esse hábito, até que em 2006, com 11 anos de idade, eu passei a acompanhar mais sistematicamente todas as corridas. De lá pra cá eu conto nos dedos quantas corridas eu não vi, e buscando entender a categoria, compreender o que estava acontecendo. E eu pego um período bem legal, na verdade, né? Porque 2006, 7, 8, você tem disputas ali interessantes na categoria, no campeonato. 2009 também, por mais que você tenha tido um domínio da Brown ali, você tinha uma disputa legal acontecendo com a Red Bull em um determinado momento. Então eu me apaixonei pela competição, pelos carros, pelo ronco, pelas batidas, né? Meu pai ficava, bateu, não sei o que e tal, aí os carros capotando, aquela coisa que criança gosta de ver, né? Gosta de ver o caos, gosta de ver os negócios, assim. E eu me apaixonei por isso. E aí você teve, por exemplo, Felipe Massa disputando ali o título em 2008, que foi a primeira grande decepção que eu tive, né? Com a Fórmula 1. Criei um vínculo com a Toro Rosso desde 2006, porque nós éramos novatos na categoria, eu criei esse vínculo com eles, passei a torcer pra Toro Rosso, e era um carro muito bonito também, diga-se de passagem, aquele touro pintado no carro, muito bonito. Então eu não me apaixonei necessariamente por um piloto que estava vencendo, eu me apaixonei pelo esporte. E eu acho que isso foi fundamental pra que eu mantivesse essa paixão por tantos anos, já são aí o quê? 18 anos de Fórmula 1. Mesmo sabendo já quem vai ganhar, mesmo sabendo o que vai acontecer, continuo acompanhando, o canal é um reflexo do que eu faço desde os 11 anos de idade, que é abrir sites gringos pra procurar notícia da Fórmula 1, porque naquela época o Brasil praticamente não tinha notícia de Fórmula 1, aí depois com o tempo foram surgindo vários meios. Então eu não me apaixonei pela Fórmula 1 por conta de um piloto, foi por conta do esporte em si. E talvez isso faça com que eu analise o Senna de uma forma um pouco diferente de quem viveu o Senna ao viver a cores. Porque na minha cabeça, o Senna é um gênio, foi um gênio da Fórmula 1 que tinha exibições espetaculares, mas eu não consigo ter essa mentalidade de que se você colocasse ele hoje na Kicksalber, ele ganharia de ré, como algumas pessoas falam. Eu não consigo ter essa mentalidade de que, nossa, ninguém jamais será como Senna. Porque eu acho que isso depende muito da geração que acompanha o piloto. Se você entrar no YouTube e procurar vídeos sobre o Verstappen na gringa, você vai achar um vídeo que apareceu a recomendação pra mim hoje. De que jamais alguém será como o Verstappen. Eu não sei se o canal é holandês, se a pessoa é holandesa, enfim. Mas eu sei que é muito da geração. Você tem uma geração que tá vindo aí que o Hamilton é o grande referencial. O Senna tinha o Fanjo como grande referencial. Então você vê que depende muito da geração. E no caso do brasileiro, você tem até um agravante social da época. Porque o Senna, ele não é apenas um piloto pro brasileiro. Ele é um personagem heróico. E por todo o combo da época, você não tinha internet, as pessoas estavam sintonizadas na Globo 24 horas, o Brasil inteiro. E o Senna tava vencendo porque o brasileiro gosta de acompanhar esporte quando o brasileiro tá vencendo, né? Aí quando para de vencer, ninguém mais ouve falar do esporte. Aí você cria toda uma situação, você tem uma questão social de que o povo queria alegria e o Senna é que dava alegria. No futebol, o Brasil não tava bem e tal. Enfim, existe um combo Senna que é muito impactante. Obviamente a mídia ajuda a criar isso, só que eu vejo que as pessoas confundem as coisas. Alguns falam, ah, o Senna era midiático. Tá, mas isso não tira dele a habilidade, a capacidade e os feitos dele na Fórmula 1. As pessoas confundem uma coisa com a outra. O fato dele ter mídia não significa que ele era ruim. Pelo contrário, o cara era muito bom e tinha mídia, ou seja, o combo perfeito, né? Pra qualquer um. E aí quando eu paro pra ver as corridas do Senna, por exemplo, de uma época em que a categoria era totalmente diferente de hoje em dia, uma época onde os carros não chegavam super acertados, as equipes não eram tão próximas, uma época em que se você ajustasse o carro um pouquinho diferente ou tivesse um pouco mais de habilidade, você conseguia extrair muito mais do carro do que o outro, ou seja, se eu for colocar em números, é como se o carro chegasse a 50% na mão do Senna e do Prost, aí o Prost conseguia botar o carro em 85% e o Senna em 95%. Hoje em dia o carro já chega a 90% pra todo mundo. Os carros são muito mais próximos, os pilotos chegam muito capacitados, tá todo mundo num nível muito próximo. Naquela época você tinha um cara como Senna, como Prost e tal, mas você tinha uns caras que estavam ali em trigésimo que o cara só faltava ser amador. Então existiam diferenças fundamentais que são ignoradas, mas elas são ignoradas por conta do fator emoção, da pessoa que viveu aquela emoção de ver o Senna ganhando corridas, batendo recordes na época. Que talvez seja o que o holandês tá passando hoje com o Verstappen, em que eles lotam ginásios pra assistir o Verstappen, porque é um país que tá vindo de títulos agora, eles não tinham tradição. E o Brasil tava vindo de uma safra excepcional. Você tinha o Fittipal de campeão, aí o Piquet campeão, aí depois o Senna já emenda título também. Então o Brasil tava numa safra, num momento excepcional de Fórmula 1. E o Senna é esse ápice, né? É o cara que tem a habilidade, que tem a mídia, que faz exibições espetaculares, que consegue bater de frente, tem a rivalidade com o Prost, vai pro melhor carro ali em 88, consegue o título, vira aquela coisa toda. E o impacto da morte do Senna ser durante uma corrida, com certeza aumenta muito esse lado romântico em cima dele. E eu entendo, é isso que eu acho interessante, eu entendo o impacto disso numa sociedade. Eu entendo a necessidade de você ter os heróis, e de se esse herói morre em combate, vamos assim dizer, isso causa um impacto muito grande. Então por mais que eu veja assim que as pessoas exageram, eu também entendo que quem viveu aquilo vai achar a coisa mais absurda, que nem meu avô que falava que jamais vai existir alguém como o Pelé. Só que vai ter gente falando não, mas depois do Pelé o futebol evoluiu e tal. E aí você tem essas discussões eternas, né? Só que na minha cabeça é impossível você determinar quem é o melhor de todos os tempos ou o maior de todos os tempos. Pra mim, Senna está no patamar mais alto, que é o dos gênios. A Fórmula 1 é o local onde os melhores se encontram. Só que dentro dos melhores você tem ainda os caras que se destacam. E você tem aqueles que a gente chama de ruins, mas que quando vão pra outras categorias os caras vão bem, os caras vêm sem corridas e ganham campeonatos. Até o Mazepin outro dia tava liderando aí categorias que ele corre aí, não sei se ele tá correndo no Oriente Médio, o que que é. Então os caras são bons. O nível é muito alto. E eu acredito que por ficar muito preso ao passado, deixam de valorizar o presente. Só que também discordo de quem quer colocar o Senna numa prateleira inferior. De quem quer colocar o Senna como sendo só mais um bom piloto da história, de que ele não era isso tudo e de que a gente não deva valorizar. Eu acredito que os extremos prejudicam muito a apreciação do esporte, da sua história e do seu presente. Eu acredito que o fã do Hamilton pode valorizar o Verstappen e vice-versa. Eu acredito que você pode ligar a sua TV, assistir uma corrida antiga, se emocionar com o Senna e ligar uma atual e falar caramba, esse Verstappen tá batendo os recordes. Existem pilotos excepcionais em todas as eras. E quando nós paramos no 1º de maio para as pessoas virem me cobrar vídeos do Senna, você vê que para nós brasileiros o impacto é gigantesco, para o mundo do automobilismo também, mas para nós obviamente acaba sendo muito maior. Então para mim que não vi o Senna correr ao vivo, vi depois corridas aí que baixei ou que assisto na F1 TV, para mim foi um gênio. Não acho que ele era sobre-humano, não acho que ele era um deus, não acho que ele venceria hoje em dia de ré com a Williams. Acredito que se ele corresse junto de Hamilton, Verstappen, seria pau a pau. Eu sei, vai ter gente me massacrando nos comentários por conta disso. Mas para mim foi um gênio, um cara que tá na mais alta prateleira, um cara que eu gostaria de ter visto e que entenda o impacto que ele tem. E acho sempre muito bonito quando as pessoas param para fazer homenagens a ele, ao Hadzenberger, que morreu também no final de semana. Acho sempre muito bonito, porque obviamente nós não queremos que os pilotos se machuquem, muito menos morram durante as corridas, por mais que eu queira ver o calço se estabelecendo, os caras roda com roda, tal ali, mas claro, dentro da esportividade, dentro da normalidade do esporte, se bater, que o cara saia andando, dando tchau para todo mundo. E por último, não, eu não acho que a morte do Senna foi encomendada, foi proposital. eu acho que foi algo, uma fatalidade. A barra de suspensão quebrou, o ângulo que ele bateu foi muito exato para poder dar a lesão que deu ali, atravessou o capacete e tudo mais. Se fosse em outro ângulo, se batesse outras cem vezes ali, não ia acontecer aquilo. Então foi uma fatalidade. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Bianchi. Uma fatalidade, o tipo de coisa que você vai contar nos dedos em centenas, milhares de corridas, quantas vezes aconteceu algo parecido. Mas tudo isso engrandece ainda mais a história, isso engrandece ainda mais o personagem Ayrton Senna. Então eu não pinto ele como imaculado super-herói, mas pinto como um gênio que felizmente posso ligar minha TV hoje ali no F1 TV e assistir corridas, mas tenho que contextualizar a época em que ele estava, como funcionava a categoria, assim como na hora de fazer análise de uma corrida aqui, de uma temporada, eu preciso contextualizar. por isso nós elogiamos um, criticamos outros, porque existe um contexto. E ao meu entender, caras como Fanjo, Senna, Schumacher, Hamilton, Verstappen, Stewart, estão na mesma prateleira, Prost, estão tudo ali na mesma prateleira. Eu não vou arriscar dizer quem foi melhor, mas me arrisco a dizer que foram melhores do que os outros. E é isso, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho aqui no Ressac F1. E claro, tem os nossos parceiros da Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards pra vocês, o link tá na descrição, tem a Paddock BR também com desconto e frete grátis com o cupom Ressac F1 pras camisetas de F1. E tem links aí da Amazon incluindo o livro do Senna, se você tem interesse em comprar, e tem um link geral da Amazon pra você que vai comprar outros produtos, aí você ajuda o canal também. Um grande abraço, valeu e falou!